Hora de gols. No Maracanã, Fluminense e Criciúma. No fim do primeiro tempo, falta para o Criciúma. A defesa do Fluminense falhou e Ronaldo Alves, sozinho, abriu o placar. Criciúma, 1 a 0. Dois minutos depois, um empate. Walter cruzou, a bola desviou em dois zagueiros e o goleiro Bruno não segurou. Quem marcou? Wagner, 1 a 1. No segundo tempo, Fluminense virou. Guilherme Matiz lançou, Walter tocou de cabeça, Fred escorou e Wagner marcou de novo, 2 a 1. Pouco depois, foi a vez de Conca aproveitar a rebote de Bruno em chute de Walter. Fluminense, 3 a 1. O Criciúma ainda reagiu com um belo gol de Luca, mas no fim, Fred de pênalti fechou o placar. Fluminense, 4, Criciúma, 2.